Música Esse é o maior mural feito por uma mulher no mundo, atualmente. E assim é um orgulho enorme para mim e ainda maior ainda por estar no meu próprio país. Esse mural representa uma mãe ou uma professora, pode ir pela interpretação de cada um. Ela é analfabeta, mas mesmo por ela não saber escrever e não saber ler, ela conta uma história para os filhos como se ela estivesse lendo. E é tão real, tão mágico, tão cheio de detalhes, que as crianças realmente acreditam que ela é capaz de ler. Sim, sim.